Estou sim com os policiais aqui que participaram dessa ocorrência, né? Esse ônibus, ele foi roubado na Avenida Leste Oeste em uma garagem de ônibus por um homem que já tem um certo histórico aí anterior, né? De passagens por furto e também seria o usuário de drogas. Vamos conversar com o Tenente Leal. Tenente, a partir de que aconteceu esse furto, né? O carro, o ônibus do transporte coletivo estava estacionado nessa garagem e ele furtou. E aí, a partir daí, como que foi a ocorrência? Boa tarde, boa tarde, Silvio. Pois então, ele furtou esse ônibus aqui nessa garagem, aqui na Leste Oeste, e então ele se deslocou para sentido aí Cuiabá, no Mato Grosso. Por isso, ele tem que passar ali próximo à região de Itaberaí, que é a cidade onde é que fica sediado o 34º Batalhão. A chave estava na ignição, ele aproveitou dessa facilidade e foi em sentido aí à cidade de Cuiabá. Nós recebemos a informação, as equipes do GES do 4º Batalhão, quando esse ônibus já estava ali de Itaú Sul até Itaberaí. Então, as equipes do GES do 4º Batalhão realizaram um cerco na entrada da cidade, cerca de 5 quilômetros antes de entrar na cidade, porque a gente não sabia qual era a intenção desse homem, né? O que ele queria fazer com esse ônibus. Então, para até mesmo segurar ali a nossa população ali, nós optamos por abordá-lo antes. Nós realizamos essa abordagem aí de acordo com o nosso procedimento operacional padrão, que inclusive a gente vem sempre treinando, né? Tanto abordagem, tanto instrução de tiro com o nosso comandante, o Major Fábio Costa, que é o comandante do 34º Batalhão, justamente para que os policiais do 34º Batalhão tenham aí aquele desempenho, seja em qualquer tipo de ocorrência. Então, nós conseguimos interceptá-lo. Ele foi preso em flagrante por crime de furto. No ônibus só estava apenas ele. E quando ele desceu, durante aquela entrevista, ele confessou que havia consumido droga, que ele é usuário de crack, e ele estava com a intenção de chegar até a cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, onde é que ele mora e tem parênteses. E ele contou detalhes de como foi que teve a ideia disso e como é que ele fez para furtar, passar até para os seguranças ali dessa garagem? Não, ele só mencionou a facilidade, porque o Otávio Cachava na ignição viu ali a oportunidade e decidiu, no caso, fazer esse crime. Eu até questionei ele se ele tinha habilitação, se ele já tinha dirigido ônibus antes. Ele mencionou que não, que tem habilitação carteira A e B, então não é habilitado para dirigir ônibus, mas ele tentou ali, conseguiu dirigir esse ônibus e chegou até ali a cidade de Itaberaí, onde é que ele foi abordado e preso, e continua preso no presídio ali de Itaberaí. Silvia, alguma pergunta? Tenente, por favor, segura, eu volto com vocês, a gente vai permanecer nesse assunto. Olha só essa história que ele falou, esse homem nunca havia, me dá a imagem, por favor, do vídeo. Antônio sempre com o som original de fundo. Se você parar para pensar, põe o início do vídeo, Rodriguinho, por favor, esse é o momento da chegada em que os policiais chegam em cima desse criminoso. Pronto, criminoso. Ah, Silvia, o cara é doente, dependente de química? Olha, o cara é ladrão, é dependente de química, quem tem que vai tratar dele é a família dele, não é a sociedade. A sociedade não vai cuidar dele, não. Quem vai cuidar dele agora é a cadeia. Na cadeia, se ele for direcionado para algum tipo de tratamento, aí é o sistema que resolve. Nós não somos do sistema, o sistema é autoridade, a autoridade resolve isso. Esse cara poderia ter provocado uma tragédia. A partir do momento que o cara faz consumo de crack, o crack deixa a pessoa totalmente desnorteada, pega uma rodovia pesada, uma rodovia às vésperas de um Natal, que a gente sabe que tem muita gente viajando, sim, o fluxo está pesadíssimo. Esse cara poderia ter batido no carro de passeio, poderia ter batido no motocicleta, poderia ter matado pessoas. E eu não estou nem dizendo se ele tivesse batido o veículo, estragado o veículo do transporte público, que também é uma baixa para a sociedade, acaba refletindo. Mas estou falando um estrago, ouviu, Ariane? O estrago que esse homem poderia ter feito é uma tragédia na estrada. Exatamente, Silvia, é uma tragédia, até porque, além de estar ali sobre efeito de drogas, ele também não tinha sequer habilitação para esse tipo de condução. É o que o próprio tenente confirma aqui para a gente. A Silvia estava falando sobre o perigo disso, o perigo tanto dele sair daqui de Goiânia, indo em direção a Cuiabá, pegar uma estrada ali, sem ter habilitação, e ainda também ali no momento da abordagem. Exato. Tanto por isso que as equipes optamos por abordá-lo antes da cidade, porque a gente não sabia qual era a intenção, se ele poderia jogar esse ônibus em cima das viaturas, ou em cima de alguém, tentar sair, ou seja, não respeitar a ordem de parada. Felizmente, ele respeitou a ordem de parada, quando as equipes também, nós fizemos o cerco, duas viaturas à frente e duas atrás, ele ficou assim, sem ter para onde ir, então ele respeitou a ordem de parada, e em seguida desceu já com a mão na cabeça, aí a gente fez a prisão, e como eu havia dito, ele não é habilitado para dirigir ônibus, ele tem habilitação A e B, ou seja, carro e moto, mas para onde ele não é habilitado, então é claro que poderia sim, correr risco de ter um acidente de trânsito, isso no mínimo que poderia ter acontecido, mas felizmente, como eu já disse, ele respeitou a situação da abordagem, e foi preso, sem maiores problemas, como vocês podem ver no vídeo, ele deitou no chão, o policial foi lá, algemou, conduzimos para a delegacia, e em seguida nós fizemos contato aqui com o pessoal da empresa de ônibus, e eles foram lá e recuperaram bem. Ainda bem que foi assim, né Silvia, que ele se entregou, e teve um prejuízo menor aí. Queria passar o Natal com a família, viu uma facilidade ali de furtar esse ônibus, e não pensou duas vezes. Agora a Rede Mob mandou uma nota para nós da imprensa, dizendo que este ônibus foi furtado na troca de turno entre os motoristas. O motorista do primeiro turno já teria deixado ali estacionado, e que é uma prática comum entre eles, de deixar a chave na ignição, e o motorista do segundo turno ainda não havia chegado. Então foi neste pequeno momento ali em que houve essa oportunidade para esse homem fazer o furto do ônibus e sair. E também ainda, unido a isso, não tinha uma segurança nesse momento. Então ele conseguiu sair, sim, tranquilamente com o ônibus, e resultou em tudo isso que a gente já contou para vocês aí, um perigo danado, mas que graças a Deus e ao trabalho também da Polícia Militar, que foi excelente, conseguiu aí sem maiores transtornos. Obrigada, obrigada, obrigada de verdade. Gente, isso é tão sério, tão sério. Sabe, não é maluquice não, tá? Junta tudo. Porque o cara, para poder também sustentar ali o vício dele, já faz os cortes. Você vê que o cara tem inúmeras passagens pela polícia. Então ele está no mundo do crime, já rodando, já tem algum tempo. Sabe, deixa eu ouvir o que ele tem a dizer. Nós separamos um vídeo. Rodrigo, pega para mim, por favor, e Dudu, enche a tela com o vídeo do que ele tem a dizer. Deixa eu ouvir. Por mais que o policial falou, eu quero ouvir a voz dele. Pode colocar. E aí, você ia para onde, com esse ônibus? Me manda, me manda. Você pegou esse ônibus aonde? Me manda meu zapo aí. Lá em Goiás. Quem vai ser a vítima aqui? Lá em Goiás? É. Lá em Goiânia. Você veio de Goiás. Você saiu que horas lá de Goiânia, com esse ônibus? Dois horas. E você pegou ele, qual terminal lá? Não, eu estava parado no ônibus. Estava parado no meio da rua. E você tem carteira para isso aí? Ah. Você tem habilitação para o Dijon? Só. Você sabe dirigir? A IB. Eu tenho A IB, mas A IB não dirige o ônibus não, você sabe, né? Você ia para onde? Para Cuiabá. Para Cuiabá.